E segundo o Ministério da Economia, os gastos com aprovação da PEC do Estado de Emergência serão pagos com arrecadação extra, sem prejudicar as contas públicas do país. O Auxílio Brasil terá um aumento de 200 reais. O valor mínimo do benefício passa de 400 para 600 reais. E a expectativa é incluir mais 1 milhão e 600 mil famílias. Muito bom para muitas pessoas, principalmente para mim, que trabalha, sou uma pessoa de baixa renda, e que mal está conseguindo se sustentar. A ajuda para comprar o gás de cozinha dobrou. Agora o valor a ser pago será o suficiente para comprar um botijão a cada dois meses. Na média do país, um custo de 120 reais. Caminhoneiros cadastrados no Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Cargas vão receber mil reais por mês. Já os motoristas de táxi passam a receber 200 reais mensais. A PEC trouxe o reconhecimento do Estado de Emergência Social para todo o país, por conta da guerra que o mundo está vivendo, pós-pandemia, e a recuperação social é um objetivo. O texto também inclui benefícios econômicos, com a redução do imposto para produtores e distribuidores de etanol. No total, a PEC deve gerar um custo aos cofres públicos de 41,2 bilhões de reais. Mas essa despesa é temporária, perde a validade no último dia do ano. A PEC aprovada pelo Congresso Nacional cria um estado de emergência no país. E a justificativa para isso foi o aumento extraordinário e imprevisível nos preços do petróleo, que segundo a proposta, gerou impactos sociais. Com isso, os recursos para o pagamento de benefícios podem ficar fora do cálculo do teto de gastos do governo. Contamos com a arrecadação extraordinária, ainda não orçada, em torno de 57 bilhões de reais, que cobrem exatamente a PEC de 41 bilhões de reais, mais a redução de impostos em torno de 16 bilhões de reais. Não haverá impacto fiscal líquido da PEC. A manicure Eliane já faz planos para o dinheiro a mais que irá entrar. Eu vou comprar comida, carne, porque eu tenho duas crianças pequenas, né, e então vai ser um dinheirinho bom, graças a Deus. E aí Obrigado.